Olá pessoal, estamos aqui nessa propriedade chamada Santa Madalena, corredor da Lixiguana, as palmas, o sol já se pôs no horizonte, nós temos aqui com essa cabrinha, o Achau, já se aproximando desse leitãozinho, começa a se coçar, lá nós temos os pastores ovelheiros, não conhecia essa raça, e agora nós vamos registrar aqui uma cena bem singular, umas galinhas se acomodando para dormir em cima das árvores, olha aí, olha aí, que espetáculo aí, olha aí, começa se acomodando aí, até o galo está ali já, aqui tem outras, olha aí, outras aqui, tudo empuleirado, e aqui tem a escada dela subir aí, olha aí, por aqui que ela sobe, olha aí, tem até um galho colocado aqui atravessado para servir de puleiro aí, olha aí, olha o pastor ovelheiro, está me observando, está sério, os leitãozinho, olha, se assustou aí, tem outras galinhas aí, olha aí, se acomodando para subir aí, olha nessa árvore aí, ah, mas aqui tem pouco espaço, está um rondando para ver se consegue subir, olha aí, vamos acompanhar aí, olha aí, tem que esperar, a bem lá de cima se acomodar para depois ela pular, olha lá, olha lá, uma cagada antes, fica mais leve, pulou, vamos ver se sobe mais algumas galinhas aí, não, olha aí, não estou gostando, olha, já estou incomodada com a minha presença, mas vamos dar uma filmada nelas aqui, as que já estão aqui em cima, olha aí, está crivado de galinha aqui nessa árvore aí, é, mas ainda tem espaço, olha aí, que maravilha, olha aí, a galinha se acomodou, não vou incomodar ela, senão elas não podem estressar os bichos, aqui temos outro puleiro também, e temos outro galinha, uma árvore até cheirosa, olha aí, tem outro galinha, olha aí, pessoal, as galinhas já estão começando a ficar incomodadas, vamos deixar elas quietas, está na hora de dormir, aqui os leitões, o pastor Oveleiro, umas galinhas subindo, o galinheiro aqui, e aqui o oveleiro, a aveira da porteira, feito o registro aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, até a próxima!